Muito bom dia a todos. Esse é mais um vídeo com o tema Análise como Praxis de Impotência, o Curador Ferido. Um tema que traz em seu título a ideia de que a impotência é imprescindível para o trabalho com o sofrimento humano. A ideia de que o lugar do não saber, o lugar do vazio, o lugar habitado por angústias impensáveis, nos dizeres de Winnicott, o lugar habitado por um estranhamento, por um espanto, a partir de uma construção de conceituação filosófica, um lugar habitado pela figura do excluído, do marginalizado, do mendigo, recorrendo a uma imagem poética, é esse lugar calcado no desconforto que vai nos garantir a condição de fazer um trabalho terapêutico de fato para aqueles que entendem o terapêutico como uma praxis de relação com o inconsciente. É esse lugar de um metadiálogo com a própria angústia, com o próprio vazio, que vai possibilitar tornar a relação terapêutica. E hoje há um fenômeno marqueteiro dentro de uma construção líquida, capitalista e pós-moderno. E aqui um parênteses. Não estou dizendo que o capitalismo é mau. Estou analisando o contexto. Nesse contexto, há uma propagação de terapias rápidas, de cursos de fim de semana e a ideia de que é possível tornar a relação terapêutica uma relação de sucesso. Ou seja, nosso trabalho, porém, consiste, então, em tornar as pessoas felizes, fortes, realizadas, potentes, produzindo, com melhores pensamentos, melhores intenções, melhores amores, melhores relações. Quer dizer, uma ideia de que a análise, então, é igual à eficiência. Claro que, para a análise ser eficiente a partir desse ponto de vista, o analista deve ser uma pessoa suficiente de sucesso. Bom, esse é o conceito que o contexto maior nos convida, o zeitgeist nos convida. E é muito curioso que eu recebi de um querido colega, considero aí, que se aproximou via face, mandou uma mensagem dizendo que ele não fez psicologia, porém, é professor, porém, faz análise pessoal, supervisão, fez uma formação não clássica e foi questionado por uma psicóloga que ele não poderia atender pessoas. Vale lembrar que as sociedades junguianas, a grande maioria, só aceitam no seu bojo elitista, excludente, só aceitam médicos e psicólogos. Vale lembrar que muitas formações por aí exigem esses pressupostos. só tem que ser médico ou ser psicólogo. Como se tornar-se médico e tornar-se psicólogo fosse garantia uma espécie de filtro para que uma pessoa se torne analista? Isso é de uma estupidez, isso é de um modelo ultrapassado aristocrático que chega a doer no meu útero. o que torna uma pessoa capacitada ou, melhor dizendo, capacitada não é uma boa palavra, o que torna uma pessoa em condições de exercer o ofício do analista, vamos usar a palavra ofício, não é um trabalho qualquer, é um ofício, é o mergulho que essa pessoa tem na própria sombra, no próprio inconsciente, é o desbravamento desses processos intrapsíquicos calcados num processo prático consciente de trabalho com a própria vida. E a colocaria, amarrando com o tema, a necessidade do ferimento. A necessidade do ferimento. Eu não acredito que uma pessoa sem conexão com seus ferimentos profundos, porque a vida traz isso, a não ser que você seja um otimista, eu não acredito que essa pessoa possa exercer o ofício de analista. Bom, claro, não estou fazendo apologia aqui ao sofrimento, basta sofrer e se estrupiar na vida, você está em condições de ser analista, claro que não. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, a pessoa ter feito um processo em sua análise pessoal, profundo, sério, angustiante, ter atravessado jornadas difíceis ou estar em processo de, isso vai possibilitar que ela tenha uma percepção do que é o trabalho analítico. Segundo ponto, essa pessoa precisa ter uma relação com as teorias, não tem jeito. Não dá para brincar de análise com base em qualquer coisa. você precisa ter ou estar ligado a alguma teoria ou estar de alguma forma lendo, similando, procurando. Eu, por exemplo, não me considero junguiano, não me considero psicanalista, não me considero caralhos nenhum, eu me considero um analista. Por que eu uso um analista? Eu trabalho com o inconsciente, trabalho com a profundidade. Ah, mas então você não poderia estar fazendo o que você faz. Não, isso não tem sentido nenhum. Eu tenho uma analista lacaniana, uma analista, aliás, desculpa, olha o ato falho, né? Minha querida supervisora, volta a fita. Eu tenho uma supervisora lacaniana, uma supervisora winnicotiana, uma supervisora junguiana, que são supervisores que eu procuro para determinados casos que eu atendo. Estou sempre em supervisão, faço análise pessoal há 10 anos e tenho uma verdadeira repulsa ao formalismo, ao igregismo, aos ismos das escolas psicológicas, principalmente em nosso solo. Principalmente em nosso solo. Eu tenho uma repulsa. E sou acompanhante terapêutico, que o acompanhante terapêutico é delicioso. O acompanhamento terapêutico, ele extrapola a teoria, ele te põe no chão, no chinelo, meus queridos. Recomendo. Quer se formar como um bom analista? Atenda. Deficientes, psicóticos, crianças e jovens. É foda. Mas é um foda fodido de bom. Entendeu? Por quê? Porque é com esse público que a gente é convocado a se mover, neguinho. Não tem essa de botar teoria. Os caras te confrontam. Quando eu falo da análise como praxis da impotência, eu estou trazendo, evidentemente, a perspectiva de que há uma aposta não tão otimista. A caralhas da bateria, por falar em impotência, ela está desligando. Eu vou ligar aqui, já volto. E aí, falando em impotência, a gente fica um pouco com vazio. Um segundinho que eu já volto. Quase caí aqui. Mais um segundo. Vamos lá. Acho que foi. Então, voltando à questão da impotência que nós estávamos falando. deixa eu só ver aqui se a bagaça ligou. Tá, beleza. Então, falando dessa questão da impotência e trazendo essa espécie de paradigma ideológico pessimista, eu entendo que as ficções do inconsciente, que os estudiosos Freud, Winnicott, Lacan, Bion, Gilberto Safra, eu entendo que as teorias psicológicas calcadas em processos mais profundos, elas, inevitavelmente, tiveram contato com o mal. Com o mal-estar da civilização. O mal-estar de estar na civilização. Então, é inegável que esses passeios, esses mergulhos, revelam facetas do humano demasiado humano, que não são facetas bonitas, lindas, felizes e repletas de ursinhos coloridos. Então, o mergulho no inconsciente nos revela que a humanidade não é uma construção russoniana. Ao mesmo tempo, para nossa surpresa, os mergulhos analíticos no inconsciente também não revelam que o homem é um homem schopenhaueriano. veja, a maravilha da psique consiste em não ser teorizável. É impossível teorizar a psique com convicções sólidas e rígidas. Há pessoas extraordinárias e que tiveram uma vida desgraçada nível power. 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 Então, a psique é aquilo que escapa. A psique é aquilo que elabora. as saídas criativas que o ser humano encontra são saídas do caralho. Do caralho. Ser humano, ao mesmo tempo que é um lixo, uma bosta, uma porcaria da espécie que não deveria ser trocado por uma pomba, ele é um verdadeiro deus. Ele é capaz de realizar coisas magníficas, emocionantes. Esses dois polos compõem a natureza humana e caem na análise no nosso colo. Então, queridos, se você está pensando em ser psicólogo, é um analista, pretende ajudar as pessoas, tem aí uma espécie de vocação, eu acho que é necessário ter alguma vocação para esse ofício. Eu acho que algo maior nos guia sem entrar numa hipervalorização disso. Eu acho que a gente precisa ter uma vocação para ser analista. se você caminha por esse terreno, muito cuidado com o ego, a inflação do ego. Eu sou foda, eu sou foda e eu sou foda. O máximo que você vai ser com essa perspectiva de sucesso é um charlatão inconsciente. Há muitos relatos de analistas famosos que as pessoas amam porque estão dentro de uma transferência projetiva, uma projeção de que esses caras ficam dando aulas nas sessões e o coitado do analisando fica escutando. Então, esse é um analista potente, voraz, um analista de sucesso. Queridos, se você quer brilhar e quer ser sucesso, invista o seu potencial no coaching. Vá para o coaching. faça aulas, faça livros de autoajuda, enverede por esse caminho, porém, deixe o caminho da análise para que o espaço seja da pessoa que está ali. Está certo? Estou lendo um livro do Gilberto Safra, até aqui, depois eu mostro para vocês, espetacular, espetacular, que ele traz um outro conceito de análise, eu não vou saber pronunciar, soborste, sei lá que porra é essa, mas é mais ou menos o seguinte, ele trabalha a ideia de que a cura, a transformação de uma pessoa está numa reconexão dela com o todo, com a natureza, com os outros, com o espelhamento do olhar do outro, e ele traz reflexões sobre qual é a ética ou qual deve ser a posição do analista. E ele fala uma coisa belíssima, tem vários relatos clínicos, leiam esse livro, daqui a pouco eu pego ele para vocês, perdi aqui, mas ele diz o seguinte, diz o seguinte, é importante modular a linguagem para que a minha linguagem enquanto analista faça uma conexão com a linguagem do outro. Puta que eu pariu. Vocês entenderam isso? Captaram? Isso é uma práxis de impotência. É eu me esvaziar do meu repertório milsonístico e você do seu e conseguir me conectar com a psique do outro, com a alma do outro, falar com a linguagem do outro, ter um encontro de fato. O que transforma em análise é um encontro. E o que faz os encontros serem encontros? Impotência. Impotência. É a práxis da impotência. Eu estou diante do outro reconhecendo a minha impotência, mas também me disponibilizando para estar com ele. Fenomenal, não é? Fenomenal. Queridos, esse é um tema muito amplo, tá? Muito amplo. Mas fica a dica, procurem se esvaziar, não fiquem presos em ambientes acadêmicos, psicológicos, a psicologia não é tudo. Vá a bares, vá a cemitérios, vá a casamentos, namore, faça coisas, sofra, pague para ver, banque os processos que você precisa bancar, recorra à literatura, muita literatura, muita literatura, muita poesia, muito Herman Hesse, muito filme, para você se sensibilizar, para você saber que é a impotência que move o mundo. que é a impotência que é a impotência e a Andrew que é. Obrigado.